Olá a todos, seja bem-vindo hoje com a receita pão folhado, super gostoso. 300 gramas de farinha de trigo sem fermento, 5 colheres de azeite, 5 gramas de fermento, 150 de água, sal ao seu gosto. Mexemos, vá colocando água aos pouquinhos. Amasse bem essa massa para ficar bem homogênea, agora deixe descansar por alguns minutos ou aumentar de tamanho. Se passou 30 minutos, olha só como está linda essa massa. Agora coloque a harina na bancada e coloque sua massa. Você vai precisar de alho, salsa, azeite e sal. Misture tudo e coloque na sua massa. Espalhe bem. Fica um pão super gostoso, recomendo muito você fazer. Corta essa massa em vários pedaços. Pegue três pedaços, coloque na forma, faça isso em toda a massa. Deixe descansar por mais alguns minutos ou aumentar de tamanho. E leve ao forno pré-aquecido, 180 graus, até ficar assim, essa delícia, toda douradinha. O meu ficou 45 minutos, mas depende de cada forno. Ficou delicioso, super macio e o cheirinho está muito bom. Recomendo você fazer. Se fazer, me marca no meu Instagram. Que delícia! Senta o sabor do alho e do pererri. Ficou bem fofinho. Tem um churrasco, hein? Hum, que delicioso. Se você gostou do vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!